E aí, eu sou o Hudson Xavier, gravei com as rodas de plástico no vídeo anterior, que já tá com quase 600 mil visualizações, graças a vocês. E como prometido, eu falei, se tivesse bastante like, eu ia voltar com roda de alumínio. Voltamos não só com as rodas de alumínio, mas também com freio a disco, mano. Se liga, agora o bagulho tá louco, hein? Já deixa o like aí pra ajudar, que é pra gente continuar, né, mano? Que sem like, sem viu, a gente... o canal acaba, né? A verdade é essa. Todo mundo pergunta pra mim, mano, por que você não fala mais, e aí, mano, eu sou o Hudson Xavier? Se eu falo, e aí, eu sou o Hudson Xavier? Porque agora tem várias mina, mano, assistindo o canal. Então falando mano, eu já meio que excluía, tá ligado? Então, por isso. O miserável é um gênio! Vamos fazer tudo que não fez no outro vídeo, hein? Tentar. Aí você tá falando... Fazer tudo que não tem no outro vídeo, hein? Que essa aqui você vai falar, mas já tem. Aí você tomou, hein, de primeira. É que os caras não acreditam, os caras acham que já gravou vários, né? Não tem como eu provar. Mas os outros que apagou não contam? Você viu que o que apagou não apagou nenhuma? Gravou de primeira. Mano, você viu como eu fiquei todo louco na bike? A bike, ela fica... Não vai reto. Me der contigo! Pra mim, irmã! Eu vivo embora! Fazer tudo que não tem no outro vídeo, hein? Mike, para! Vamos para os graus, tô ligado que os caras querem os graus. Se liga, toma essa aqui então. Nossa! O pé de vela vem na canela, mano. O pé de vela pega no joelho. Duas horas depois... Caralho! Se desse pra eu ficar com medo do pé aqui, ó... Mas, ó... Não consegue, né? Eu jurava que eu ia conseguir, mano, de primeira. Chega! Vá! Pum! Ah, foi um pouquinho. Foi um pouquinho. Ai, meu joelho! Você viu que pegou? Vai, levou. Mais um, mais um, vou levar um pouco mais. Já não basta o outro vídeo, né? Ó! Pra quem não viu aí o vídeo de tentativa de grau com roda Aro 26 na... Na... Aro 20... Não, pera! Como era? Roda 29 na Aro 26. Era, era. Foi mal, foi mal. Muito calor no capacete! É agora, hein? Vou sem medo, vou sem medo. É agora, hein? Tchau, 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 tchau. Aí, vocês tomaram, hein? Vocês acharam que não ia conseguir. Aproveitar que agora tem freio e tentar grau suicida. Quer dizer... Suicidinha! Não, merece até o som da minha música, mano. Já inicia no som da minha música. Se você não ouviu, vou deixar no card aí. Lancei o álbum, tem cinco músicas já no canal. Faltam mais cinco lá. A cada moleque mandando grau com o pé no banco. Que você olha com essa sua cara... Nossa, nossa, nossa! Nossa, meu coração! Mano! Será que dá pra ver no vídeo? Vocês viram isso no vídeo? Comenta aí. Mano, a barca subiu tipo... Em vez de subir assim, fez assim, mano. Ah, quase. Mas por que que tá pegando, mano? Não, não. Se você descer com essa p*** pra baixo, se bater no chão vai travar. Nossa, freia muito. A roda é pequena, tá ligado? Eu tô suave, fica suave que não deu nada. O problema só foi feio, só. Ai. Se você descer com essa p*** pra baixo, se bater no chão vai travar. Quem anda de bike tá ligado o que foi? Vacilei muito. O vento da esquina. Olha onde eu mandei o bagulho. Onde pega mais vento. Aí quando levantou de lado, o que aconteceu? Pegou o vento assim de lado e me jogou. Você filmou até do celular? Eu tava fazendo escorzinha, mano. Você já salvou ele? Já, já. Nossa, brincadeira. Tombou de lado assim, eu não consegui mais voltar ela. Como é que ficou o capacete? Imagina se eu tivesse sem. Aí os caras ficam zoando. Ih, usa capacete. Não de rua não usa capacete, não. Só bateu aqui, acho que foi o pedal. Tá doendo mesmo, por incrível, parece aqui na unha, mano. Eu acho que a unha enganchou no chão, sei lá. Tá roxo aí na ponta. Quase que nem dá pra sentir nada aqui. E aqui, o cotovelo também não ralou muito. Tem que ver amanhã. No próximo vídeo eu falo pra vocês como é que eu fiquei. Porque a pancada, né, que é f***. Mas a salvação foi o capacete. Então usem capacete. Eu falo, vocês ficam zoando aí. Vamos continuar? Eu vou mandar o grau sem a mão e se eu ver que ela vai tombar, eu não sei, vou tentar abortar a missão de algum jeito. Não dá sem a mão. Sem a mão não consigo. Ih, buraco. Mais um buraco. Não consigo sem a mão porque o banco ficou longe. Eu não consigo prender o joelho no banco. Ficou morto, né? Toma esse automático aqui, então. Se meu pé alcançasse o chão. Ainda erra isso, mano. Mas meu pé alcançou o chão. É o automático mais frio do YouTube. Se inscreve no canal pra gente chegar a 3 milhões de inscritos, mano. Se falta pouco, deixa seu like. E como eu falei, tem as músicas aí pra vocês ouvirem no final. Portal William vai como nunca. É nóis.